Valendo! Meu irmão Jesse Strong Tá vindo aí Quem é você? Eu sou o Arnold Tem pra ninguém? Tem pra ninguém O Chubispe O Chubispe é monstro Fazendo uma série aí, vai Vamo lá Manda ver Aê, garoto Muito bom, pai Muito bom Volta lá, pai Isso Isso Essa é pra você, Jesse Essa é pra você, Jesse Pau Pau, bora Aaaaaah Ti Pitch Altenha ele de 60 quilos Pitch, man Bora Pega Aí, pai Concentração Pitch Pitch Vamo lá Foi bacana Foi bacana Concentração Vamo lá A luta, a luta, a luta A luta Opa Bacana, bacana, bacana Deu melhor Isso 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 aí Tem mais vezes, não tem, pai? Tem mais aí Tem pra ninguém, né? Tem pra ninguém Você morre Não tem mais Tchau 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 Tchau